Mais uma vez E eu fiquei bem obviamente Vou ter contigo amanhã se quiser Mas porque é que eu nos sinto pouco a pouco a afastar Ando pelo teu coração agora sempre a lutar Pela primeira vez na vida eu perdi-me no bosque Norte e sul, este oeste, se não estás Eu levava-te até casa mas perdi-me no bosque E nem sequer sei onde estarás Perdido no bosque Nesta vida a rota tinha já decidida Nunca pensei ficar assim baralhado Quem eu sou Se não o teu amor Onde estou Se não ao teu lado Por sempre Já sei que és o meu norte Mas eu perdi-me no bosque Cima e baixo Cima e baixo Dia e noite Estou sem ti Tu és o meu mapa Mas perdi-me no bosque Será que gostas de mim? Será que gostas de mim? Será que gostas de mim? Com sinal Espero eu Espero eu Espero eu Eu sou o teu rumo Pois tu és o meu És o meu Para não estar perdido no bosque Eu estou perdido no bosque Perdido no bosque Perdido no bosque Obrigado.